Dia de obra, dia 26 de fevereiro de 2021. Condomínio Bosco Nogueira 2. No bloco 1 já começaram a armar a cama, a estrutura para poder montar a primeira laje do bloco, metade né, só do bloco. Estão provavelmente esperando o restante da estrutura lá do bloco 2. Ainda está sustentando o tempo de cura da primeira laje do bloco 2. Então tem que esperar para eles poderem retirar a estrutura e colocar no bloco 1 e fazer a laje. No bloco 2 estão preparando, já estão colocando as vigotas, a laje para moldada no piso do terceiro pavimento. No bloco 3 já estão levantando a alvenaria e isso tem aproximadamente uns 4 dias que essa laje foi batida. Então a velocidade está realmente normal e aí nós estamos bastante felizes né, porque o pessoal está se empenhando bastante e o bloco 3 já está fazendo a alvenaria do quarto pavimento. Esse então é o diário de hoje né, se você gostou se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever que ajuda muito. Se você gostou do vídeo dá o seu like, compartilhe com quem você acha que precisa e comente, bote seus comentários, suas dúvidas, as questões que eu vou tentar responder dentro do possível. Um bom dia para você. Um bom dia para você.